Estamos aqui na fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais, no Paraná, para apresentar o novo T-Cross. O SUV da Volkswagen está sendo apresentado hoje e teve o preço revelado. O preço de entrada é R$ 84.990,00 e o poder do Top 3 é R$ 109.990. O T-Cross traz dois motores, 1.0 e 1.4 litros, que chegam com preços bastante competitivos para enfrentar as erradas concorrências. Honda, a K-RV, Jeep Renegade, Nissan Kicks e o Bike Retta, entre outros. O T-Cross será comercializado a partir de abril. Hoje foram iniciadas a pré-venda de 800 unidades com uma entrada de R$ 5.000,00 e esses 800 compradores terão acesso ao carro um pouco antes do lançamento que acontecerá no começo de abril. Acompanhe nas nossas redes sociais do Jornal O Tempo e Supermotor. E amanhã, no caderno do Jornal O Tempo e Supernotícia.